Fala galera do canal, falando de futebol pai e filho, tudo bem com vocês? Matheus Nara aqui só pra começar o início, pedir o like de vocês, se inscrever aí no canal, compartilhar, comentar, ativar o sininho da notificação Faz tudo aí galera pra mais um mercadinho da bola aí, mais um mercado quer dizer, não mercadinho, mercadinho E nós temos aí rede economia, mercado campeão, mas mercadinho eu não digo de mercado pequeno E hoje vai tá aí meu irmão galera, o canal dele tá aparecendo aí e é nóis Fala aí galera do canal, falando de futebol pai e filho, eu sou o William do canal RN Underline Raiz 10 e bora para o vídeo O lateral direito, Rodinei, é o novo reforço do Internacional para a temporada 2020 Vice campeão mundial com o Flamengo, jogador de 27 anos, chega ao Colorado por empréstimo de um ano E com o valor de passo fixado em 20 milhões de reais, as informações são do jornal O Dia Longe de ser unanimidade no Fla, Rodinei tem sido reserva imediata de Rafinha, na lateral direito Mas tem chances maiores de atuação no Colorado O time gaúcho, porém ainda não fez o anúncio oficial Então galera, eu estou aqui no final só para agradecer a todos vocês aí que nos ajudaram nessas resenhas, zoeiras, sadias, formas legais E muitas outras coisas também galera, que em breve vai vir uma resenha de responde aí para vocês Galera, eu quero que vocês batam logo essa meta para a gente pintar logo esse cabelo aí, tá ok galera? É, eu tô doido pra pintar também É isso aí galera, tamo junto sempre E aí